Mas o papo do Andrezinho choque, antes de você ficar reclamando, antes de você ficar culpando a Deus Se liga, você não nasceu, você é derrotado, você é vencedor, como eu, sabe por que? Grava aí, eu sou o vencedor, e você também é, na força do amor, na humildade, pela fé Pois Deus está comigo, eu nunca rogo praga, mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Quem me conhece sabe bem da minha história, me reconhece, aplaude na minha vitória Quantas batalhas, quantas guerras enfrentei, se tive falha eu caí, mas levantei E ó meu Deus, eu agradeço de joelhos, é, manos meus, eu já tô pronta a dar conselhos Pois foi a fé que fortaleceu meu vencer, não tem que ver pra crer, só tem que crer pra ver Se tem um sonho, acredite, vai buscar, Deus te deu o dom, só ele pode tirar Foi tanto bem, pra poder colher o amor, por mais além plantou um alto colhador E nessa vida tem que dar pra receber, e pra ganhar, as vezes tem que perder Pra calcular, esqueço diminuir, é somar, multiplicar, mais importante é dividir Eu sou um vencedor, e você também é, na força do amor, na humildade, pela fé Pois Deus está comigo, eu nunca rogo praga, mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Eu sou um vencedor, e você também é, na força do amor, na humildade, pela fé Pois Deus está comigo, eu nunca rogo praga, mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Quem me conhece, sabe bem da minha história, é, me reconhece e aplaude na minha vitória Quantas batalhas, quantas guerras me enfrentei, se eu tive falha, eu caí, mas levantei Meu Deus, eu agradeço de joelhos, é, aos longos, meu Deus, já tô pronta a dar conselhos Pois foi a fé que fortaleceu meu vencer, não tem que ver pra crer, cê tem que crer pra ver Se tem um sonho, até ele te vai buscar, Deus te deu o dom, só ele pode te errar Pois planto bem, pra poder colher o amor, por mais alegro eu sou o mal do toleador E nessa vida tem vida pra receber, e pra ganhar, as vezes tem que perder Pra calcular, esqueço, diminuir, é somar, multiplicar, mais importante é dividir Eu sou um vencedor, e você também é, na força do amor, da humildade pela fé Pois Deus está comigo, eu nunca rogo praga, mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Eu sou um vencedor, e você também é, na força do amor, da humildade pela fé Pois Deus está comigo, eu nunca rogo praga, mas avisa o inimigo, aqui se faz, aqui se paga Mas avisa o inimigo, a que se faz é que se paga Eu sou um vencedor